96 processos foram analisados durante a sessão inaugural da nova composição da primeira turma recursal da primeira região, localizada agora no terminal rodoviário no bairro do Feitosa. A turma recursal trata-se de um colegiado formado por juízes, que tem a função de julgar os recursos contra as decisões proferidas pelo juiz do Juizado Especial. A primeira turma recursal é presidida pelo juiz José Cícero Alves da Silva e composta pelos magistrados Jerônimo Roberto, João de Seu, Sandro Augusto dos Santos, Sérgio Vanderlei Pessiano e Elastron Silva da Costa. O presidente do colegiado reforça a importância de dar celeridade a esses recursos e afirma que novos métodos de julgamento serão implantados para que isso aconteça. Vamos fazer experiências de outras turma recursais do Brasil que justamente elas julgam com mais celeridade, elas julgam justamente às vezes até de forma virtual, né? Então, será melhor para o judiciário que terá suas contendas resolvidas em pouco tempo, né? E também para o judicionário que venha a procurar justamente uma resposta mais rápida, mais imediata. Iremos realmente fazer de tudo para que nesse semestre possamos acelerar muito mais o julgamento desse processo aqui na turma recursal. E aí E aí E aí E aí